Quando escuto o piano tocar De repente saio de mim Sinto você chegar De algum lugar Aqui Lembro a noite no Leblon Minha boca suja de batom Taças de vinho, flores na mesa Criando a cena, tudo no clima Jantar à meia-luz Bate forte meu coração Parece que vai explodir Olha o seu olhar Dá pra imaginar Que sim Você pode não acreditar Toda vez é sempre assim Quando escuto o piano tocar Você volta pra mim Lembro a noite no Leblon Minha boca suja de batom Minha boca suja de batom Taças de vinho, flores na mesa Criando a cena, tudo no clima Jantar à meia-luz Quando escuto o piano tocar Quando escuto o piano tocar Você volta pra mim Quando escuto o piano tocar Você volta pra mim Quando escuto o Zoom Você volta pra mim Quando escuto o piano tocar Obrigado.